E na aula de hoje eu vou te ensinar essa linda música, a Xalana, passo a passo no teclado, com a introdução e com a melodia. E eu vou fazer um PDF exclusivo para vocês que me acompanham. Beleza? Se você quer aprender essa música, gosta desse estilo musical de ritmo guarani, a música Xalana, passo a passo, fica comigo nessa aula, vamos que vamos e solta a vinheta aí! Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui mais uma vez. E hoje eu tenho uma super dica e uma super recomendação de loja de instrumento musical para você que procura comprar o seu instrumento musical na internet. Não compre o seu instrumento musical sem antes conhecer a loja Tecla Center. A Tecla Center é a maior loja virtual de instrumentos musicais no Brasil. Eles vendem todo tipo de instrumento e entregam em todo o território nacional. Eu super indico e recomendo a loja Tecla Center. Acesse agora mesmo o teclacenter.com.br e confira instrumentos musicais novos e usados aí para vocês. E os instrumentos usados pessoal também com garantia. Beleza? Fala pessoal, beleza? A professora Evandro Nunes aqui em mais uma aula para vocês. E hoje eu trago essa preciosidade de música sertaneja, uma guarânia. E a música Xalana. Milhares de pessoas conhecem essa música. Uma música muito linda. Uma música muito raiz, né? Num ritmo de guarânia muito lindo que eu vou te passar aqui num passo a passo e com PDF exclusivo. Beleza? Esse PDF terá acesso a alunos e alunas do curso completo, né? Gratuitamente. E para quem quiser somente PDF e não é aluno, valor simbólico de R$30, depósito ou Pix. Fechado? Dito isso, quero lembrar para você dar o seu like para engajar essa videoaula. Compartilha, comenta no chat, comenta nos comentários. E eu lembro vocês do meu curso Aprendendo o Teclado do Zero ao Avançado, que está terminando a promoção. Hoje, dia 6 de dezembro. Não sei o dia que você vai ver esse vídeo. Mas a promoção vai até dia 31 de dezembro desse ano, 2021. Então, restam poucos dias para você aproveitar o meu desconto de R$100,00 no curso completo. De R$297,00 por apenas R$197,00. É o curso completo, com todos os módulos, todas as atualizações, todo o suporte. Aproveita a promoção até o final do ano. Não fica de fora. Fechado? Lembro vocês também, link aqui embaixo na descrição do meu grupo do Telegram. Eu tenho o Telegram de alunos e alunas e seguidores. Você pode também entrar lá no Telegram, nesse grupo exclusivo. E sempre receber novidades do professor Evandro Nunes. Fechado? Bom, vamos lá então para os acordes dessa música xalana. Eu vou acionar aqui o ritmo. O ritmo em questão é o ritmo de Guarânia. Eu estou usando aqui, no caso, no meu piano digital, o DGX670. Ele não tem o ritmo de Guarânia embutido dentro dele. Só que eu tenho o pendrive, que eu coloco o ritmo de Guarânia dentro do pendrive. Encaixo no DGX, que tem entrada USB. E você vai poder ler esse ritmo Guarânia e ter esse resultado aqui, né? Bem bonito, tá? Essa batida Guarânia, bem bonito. Ela dá até uma batida contra, né? Beleza? Bom, os acordes da música xalana. Lá maior. Mi maior. Ré maior. Vai ter uma passagem muito bonita que eu vou pegar dois acordes menores. O Fá sustenido menor. E o Si menor. Tá? Mais pra frente você vai ver o passo a passo, tá? Recapitulando. Lá maior. Mi maior. Ré maior. Fá sustenido menor. Si menor. Fechado? Bom, dito isso, vamos pegar a primeira parte da música, a introdução, tá? Então seria isso aqui, ó. Tudo isso que eu tô tocando vai tá no PDF. Por isso que é importante você ter o PDF em mãos, tá bom? Mais uma vez. Beleza? Começa essa introdução. Vamos juntar agora com os acordes, tá? Vai ser Lá e Mi, tá? Essa introdução. Começa em Lá. E volta pro Lá. E volta pro Lá. E volta pro Lá. Mais rápido, tá? Mas veja mais uma vez devagar. Beleza? Depois começa a melodia da música, né? A parte cantada, tá bom? Bom, depois de treinado bastante, né? A ideia é ficar assim, ainda sem ritmo, né? Repara que eu tô batendo o pé, como se tivesse o ritmo, tá? A batida de pé ajuda muito, tá? Mais uma vez. E daí a música começa, né? É importante você fazer esse treinamento aqui, ó. Na mão, né? Bem aqui, ó. Porque vai te facilitar na hora do solo. Beleza? Como estamos fazendo por partes, vamos agora acrescentar a bateria, né? Que é essa aqui. Ritmo de Guarânia, tá? Se você não tem no seu teclado, é importante que você tenha um pendrive, uma entrada USB pra você ler esse ritmo, né? E ter esse ritmo de Guarânia no seu teclado, ou piano digital, como eu tenho aqui. A velocidade dessa Guarânia, que está aqui no meu piano digital, velocidade 110, tá? E o ritmo é Guarânia. O som é um som de Full Register Bass, que é um acordeão sanfona. Aquelas marcas estilo Scandale ou Todeschini de acordeão. Lembra bastante, tá? Mas, enfim, vamos que vamos. Deixa eu só conferir aqui se está tudo ok, tudo beleza. Sim. Ok. Fechou, pessoal? Então, vamos lá. Agora, né? Vou juntar com o ritmo, tá? Vou fazer uma versão bem devagar, tá? Aqui está aí 110 a velocidade, né? Eu vou agora diminuir o tempo, tá? Vou fazer bem devagar. Vou botar 80. Vai ficar... Como eu falei, quando a gente diminui a velocidade, fica um pouco sem sentido. Mas, para treinar, beleza, tá? Vamos lá. Bem devagar agora ficou. Bacana, né? Mais uma vez. Bacana, né? Show, tá? Treine bastante, volte o vídeo no YouTube, né? Para que você consiga tocar, beleza? É isso aí. Então, eu vou voltar agora novamente para o tempo 110, que é o que estava, né? E perceba que a velocidade está bem mais rápida, ó. E nesse exato momento, na velocidade mais rápida, quando está mais devagar, a gaita fica meio puxada, meio empurrada, né? Fica assim, ó. Fica tudo meio junto, né? E quando está rápido, ela vai ser mais ponteadinha, né? Tipo o estacato, que é isso aqui, ó. Por isso que é importante você treinar esse movimento, ó. Tá bom? Veja então como é que fica. Vamos lá? Mais uma vez. Show, pessoal! Fica bonito, né? Fica bacana, beleza? Bom, agora eu vou te ensinar a parte da melodia, né? Onde começa a cantar. Lá vai a xolana, bem longe se vai, tá? Então, veja bem. Isso tudo vai estar no PDF, nota por nota, acorde em cima da nota, tá? E isso só tem quem é aluno do curso, quem é aluna do curso. Acesso a todos os PDFs que eu lanço, a todas as atualizações e sem pagar mais nada por isso. Por isso que é importante ser aluno, aluna do curso completo e aproveitar a promoção que eu estou falando, né? De R$100,00 de desconto e R$297,00 por apenas R$197,00 e vai até 31 de dezembro de 2021. Depois o preço volta a R$297,00. Não perca essa oportunidade, beleza? Se você não quiser adquirir o curso e quiser só o PDF, o valor simbólico de R$30,00 no depósito ou Pix. O meu WhatsApp está sempre na tela. Você pode me chamar lá e fazer o seu pedido. Combinado? Vamos então agora para a melodia. Se você não quiser adquirir o curso, você pode me chamar lá e fazer o seu pedido. Se você não quiser adquirir o curso, você pode me chamar lá e fazer o seu pedido. E finaliza a melodia. Depois faz novamente a introdução, que é o que a gente aprendeu anteriormente, tá bom? Vamos juntar agora os acordes, tá? Veja que bonito que fica então. Ah, lembrando, né? Que o que eu estou tocando aqui está no PDF. Então, nota por nota, eu não vou falar o nome da nota. Está no PDF. Aproveita o PDF. O PDF tem a nota e o acorde em cima da nota. O PDF, geralmente, as notas são em preto e os acordes em vermelho. Está também discriminado o ritmo, velocidade e também a listagem embaixo de todos os acordes em gráfico, né? Pintado dedo por dedo, muito bem explicado. Tá bom, pessoal? Tchau. Tchau. Aquele arranjo daqueles acordes menores, né? Olha só. Lá. Fá sustenido. Menor. Si menor. Fica bonito, né? E daí volta para a introdução da música, beleza? Então, acompanha o PDF que não tem erro. Fechado? Bom, agora vamos juntar tudo isso que a gente aprendeu na aula, né? A introdução e a melodia da música, tá? E encaixando o ritmo, tá? Então, ritmo Guarânia, velocidade 110, som, timbre, acordeão, né? No meu caso é um full register, que é um escandale misturado com toda a skin, tá certo? E é isso aí, pessoal. Vamos que vamos encarar esse negócio. Simbora? Três. Ei! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto